Eita, é o ritmo dos Drake, não grita Vai, F7, bota na minha xícita 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 Olho pra cara do troller, gerias de maldade e eu tô com tesão Desço o calor no joelho, rebolo lentinho, te dou condição Vai, me arrasta pra treta, bota na minha xícita Vai, me arrasta pra treta, bota na minha xícita Vai, F7, bota na minha xícita Vai, F7, bota na minha xícita Vai, me arrasta pra treta, bota na minha xícita